E ainda sobre os imunizantes, a Anvisa se reúne hoje, às três da tarde, com o laboratório responsável pela vacina indiana Covaxin. Segundo a agência, a reunião está prevista no Guia de Uso Emergencial e serve para que a equipe técnica da Anvisa avalie se já há dados suficientes para que o laboratório faça o pedido de uso emergencial aqui no Brasil.